Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson e mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E a segunda-feira chegou e vamos dar uma olhada o que os nossos NPCs tem disponível pra nós aqui Na nossa alegria ou tristeza aqui no Warframe, beleza? Vamos, a primeira coisa é visitar aqui, o nosso Ten Shin aqui, ó, um concave neutro Vamos olhar, meu amigo, o que temos lá interessante nele Rapaz, vocês estão na expectativa aí? Ah, rapaz, acho que mais umas duas semanas aí, deve estar chegando dúvida, hein? Porque já estamos chegando quase na metade do mês, né? Então acho que mais umas duas semaninhas aí, hein? E qual a expectativa de vocês pro Duvere? Deixa aqui no comentário, o que você acha? Bom, primeira coisa aqui, vamos dar uma olhadinha aqui com o nosso Ten Shin, Honra do Ficurso de Aço O que acontece? Tem indo, tem indo Seguinte, meu amigo, lembrando que você tem que formar aqui, essência de aço Pra poder ter acesso a esse lugar do mapa, tem que fazer todas as missões Todos que tinha piscando em azulzinho Fazer jornada também à nova guerra e também liberar essa animã, tá, gente? Tem que fazer essa animã pra liberar aqui E aí você vai comprar uns adaptadores, colocar os mods na sua arma Fica legal pra caramba Bom, temos aqui Endo, tá? São quantos de Endo aqui? Cento e cinquenta, cento de aço? É, aqui eu tô pobre nessa conta, hein? Olha só, não, não dá Não dá, não dá não É muita coisa, rapaz Aqui eu vou gastar umas três horas farmando isso aqui É, tá Bom, aqui eu vou pegar isso aqui e custa vinte, tá? Isso aqui é pra poder revelar um Riven Se ele tiver muito chato de se abrir Sempre eu venho aqui e pego Tá, aqui o Endo eu vou deixar passar Beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Durante as missões Nós iremos fazer o que? Farmar fragmentos de Rivens Tá, então com dez deles A gente vai trocar por um Riven aí, aleatório Então a gente vai fazer o que? A gente vai vir aqui, ó Na terra Tem que fazer alguma jornadinha, tá, gente? Mas nada muito complicado Você vem aqui, ó Certo? Aqui, ó Vigia de ferro Em inglês, tá? Idlewake, tá? Bem na terrinha aqui, ó A gente vai trocar aqui dois Vamos pegar dois Rivens, né? Só que você precisa de dez fragmentos de Rivens O bom é que cai em vários lugares, né? Então aproveita aí, né? Rapaz, eu tô com um pouco de excesso de aço nessa conta, hein? É Vai ter um bônus de recurso, gente Ó que dica, ó Quando vem um bônus de recurso aí Que é o dobro Então você fica esperto aí Compre um bolsozinho ali Juntam umas platininhas Quarenta platina, tá? Pra formar excesso de aço Vou formar bastante na conta, viu? Vou formar muito aqui nessa conta Bom, vou trocar aqui Fragmentos de Rivens Por Rivens, aleatórios E também tem curva aqui, é legal Eita, rapaz Hoje eu tô... Segunda-feira A gente tá elétrico Eita, cadê? Pera aí, deixa eu descer aqui, né? Por isso tem educação Bom Temos aqui, ó, tá? Toda segunda-feira eu venho aqui e troco Eu tô com 1486, tá bom, hein? Eita Mas não tem excesso de aço Mas o fragmento de Rivens eu tenho, ó Eu troco 10 por Rivens Vamos ver aqui Veio um de Kitigan Eu gosto de Kitigan Mas, né? Podia ter vindo outra coisa E mais um outro aqui Veio de Zaw Pô, rapaz Isso aqui seria bom pra minha continuação a zero, né? Não dá pra usar Zaw, Kitigan Só uso isso lá E aproveito também, ó Eu pego aqui, ó Por 10 fragmentos de Rivens Eu pego aqui São 35 mil cuvas Fechou? Eu também pego aqui Falou? Falando de cuva A gente vai fazer o quê, ó? Vamos lá em Lá na Vigília de... Lá na Zaniman Eu aconselho Quer ver, ó Uma dica aqui? Você trocar cuvas Por excesso de aço Com o Tenshin, tá? E tem outro lugar aqui, ó Você vem sempre aqui, ó Você vai vir aqui, ó Em Zaniman Tá? A gente vai falar com aqui Arquimediana e Onta Então, o que você vai fazer? Conforme o excesso de aço Aproveita Olha que interessante, ó É... Eu vou deixar o vídeo aqui Com o cronograma do... Do final de semana Que vão ter o dobro de recurso Também Se prepara o que você vai fazer Você compra 40... Com 40 platinas Você vai comprar o bônus De recurso Né? Que vai dar o dobro Então, que com o dobro Do que ele vai dar No final de semana Não lembro qual que é Você vai fazer o que? De vez que você vai pegar Duas excesso de aço Vai pegar 4 Mas com o bônus Você vai sempre pegando 8 Rapaz Dá pra... Dá pra formar, hein? Show? Vou apertar ESC aqui Peagem rápida Então, Arquimediana e Onta Tá? A gente troca aqui, ó Olha lá Explorar mercadorias Ela tem pra trocar aqui, tá vendo? Por curva Só que assim, né? Eu... Acho meio caro aqui E o filho Tô com a porcentagem de aço Tá? Deixa eu aproveitar também aqui, né? Deixa eu pegar um pouquinho A gente, né? Na formadinha, hein? Vou trocar aqui por... Aqui já é pra... Sindicato Já no máximo aqui, ó Depois eu vou formar isso daqui, ó Show? O que eu fiz aqui? Eu troquei Essa... Essa pluma aqui, ó É mais fácil assim Entre elas pegar Porque isso faz a missão de extermínio aqui, ó Uma diquinha Ó, Dan, como eu pego isso aqui direto, ó Aperta ESC aqui, ó Peagem rápida Navegação dos animais Vai ter isso aqui, ó Extermínio, tá? Faz essa missãozinha aqui Não precisa ser no aço Aí no finalzinho Você procura o anjo Mata e pega uma pluma aí E vai fazer as missões Show? Agora é o seguinte, meu amigo Vamos dar uma olhadinha ali Pra ver os cristais de Arconte Que tá disponível, né? Na conta principal Acredita que tava 80%? Eu não peguei o negócio? Não acreditei, velho Não peguei Vamos ver qual que tá disponível agora, né? Lembrando Que pra você ter venho aqui na Terra, tá? Pra ter acesso a esse acabamento peregrino Tu tem que fazer o quê? Fazer a jornadinha Até liberar as animais Tá? Depois que você fez tudo o seu planetinho E liberar os animais Também você libera isso aqui, ó Você já vem com o teixinho Show? Vamos lá Vamos dar uma olhadinha aqui Que temos aqui no acabamento peregrino E também pra ter acesso a missão dele Você vai ter que fazer o destrutor de véus Na jornada Rapaz, eu tô na empolgação dos vinhos animais Rapaz, eu confesso que eu tô Eu não sou ansioso Mas eu tô Sabe o que acontece? Eu sei Porque assim Pode ser um divisor de águas, né? Porque Queira ou não Se lançar pra celular Que for uma coisa bacaninha Vai ter muita coisa Que pode melhorar, hein? Vamos ver Bom, chegando aqui, ó O que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó Vai ter uma missãozinha Vamos ver a missão dele aqui, ó Com o cal Eu vou estar formando isso aqui, ó As provisões, tá? O que tem a missãozinha dele aqui hoje? Imortal De boa Encontrar os trecos Um pouquinho mais chatinho isso aqui Esmagar os robôs Esse aqui Esmagar Eliminar as boas Tá, de boa É só matar mesmo Tirar o treco dos bichos ali Destruirar três axons Esmague Ah, tá Isso aqui é só destruir, beleza. E aqui, complete missão sem ser visto por um Giacomo. Tá. A missãozinha não é nada complicado, a gente tá fazendo de boa. Faz com calma, tá? Porque não tem tempo, então faz com calma. Show? E você vai pegar as provisões. Feito isso, você vai fazer o quê? Aqui no Ticker, no Chipper, temos aqui, ó, esse cristal. Sempre esse aqui é normal, tá? Não vem fojada em tal, é sempre normalzinho, tá? E aproveita, eu já pego aqui, ó. Custa 90 provisões, beleza? E agora vamos ver qual cristal disponível ali, né? Tem um azulzinho e a porcentagem aqui, ó. Vamos ver qual que é essa semana aqui. O azulzinho, ó. Ah, rapaz. O que aconteceu? Anteriormente, nessa conta aqui, eu peguei ele fojado em tal, que é mais forte, tá vendo? Agora tem 20% de chance, né? Vamos ver, né? Mas são os dois azuis, isso aqui é bom pra dar armadura. Eu coloquei aqui, ó, vou te mostrar uma buildzinha desse Chaco aqui. Um bônus no final de vídeo, beleza? O que temos aqui, ó? Ah, é um finalzinho. É uma coruja. Não é de boa. Não é de boa aqui, ó. Show? Beleza. Nada muito complicado aqui. Deixa eu mostrar pra você aqui uma buildzinha que eu montei aqui. Olha ali na minha nave. Eu acho essa parte da nave muito complicada pra chegar. Entra nela, rapaz. Tem que ir pela ponte, desce ali pelo buraco ali do negócio. Ó. Vou te mostrar aqui uma buildzinha que eu montei aqui, do meu Chaco. Isso é Q. É Chaco mesmo. Ó. Ó o que eu fiz aqui com ele, ó. Coloquei ali, ó. Coloquei tudo em armadura, rapaz. Vixe, tá... É porque eu não queria influenciar na build, né? Aí o que eu fiz? Eu fiz uma buildzinha aqui pra vocês no finalzinho aqui do Chaco. Pra fazer santuário, ó. Eu nem fiz vídeo ainda sobre isso, tá? Ó. Beleza? Pra santuário. O que acontece? Rapaz, esse mod aqui... Desculpa, esse arcano aqui. A gente pega fazendo as missões de Zaynman. Tá? O que acontece? Quando você tá maximizando lá... Você mata com a habilidade... Desculpa. Quando você mata com a habilidade, ele dá 60% de dano. É, 60% de força, né? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho... Nesse mod eu tenho um negativo, tá vendo? Ele me dá alcance, só que me dá menos 60% de força. E esse aqui, ele praticamente me dá 60% de força. Ele anula aqui, ó. Tá? Então eu deixei o máximo aqui de alcance. Rapaz, eu consigo fazer o santuário elite com essa conta aqui, ó. Com o Chaco. Beleza? Então essa é a nossa buildzinha aqui. Eu uso também aqui, ó. Na mesma build eu uso uma ogres pra santuário, tá vendo? Aqui é o santuário. Tá? Só pra fazer rapidinho. Depois eu dou uma pausa no vídeo. E aqui eu uso uma epitaf também, ó. Fiz tudo pra buildzinha pra santuário. Ó. Pra santuário, tá vendo? Fiz tudo pra santuário aqui, ó. Fechou? E também no finalzinho aqui do vídeo, ó. Deixa a short aqui. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o que eu tô fazendo aqui, ó. Steel patch, tá vendo? É o vídeo que eu tô usando aqui pro fazer santuário. Rapaz, dá pra fazer de boa, viu? Fechou? Não morre. E aqui, ó. Se você quiser colocar um chuchuquinha, outro seguidor, você pode colocar também, tá? O chuchuquinha que eu falo é um Cavalte de Smitha, tá? Você pode colocar outra coisa aqui também. Falou, gente? E espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o likezinho. Já que você ficou até aqui, né? Eu queria aproveitar e te convidar a participar das nossas livezinhas aí, ó. A partir das 18 horas, de segunda a sexta. Tem sorteio. Temos sorteios. Temos Discord, tá? Tiramos dúvidas também, se quiser. Dá pra jogar junto, tá? Os sorteios que a gente faz é de Warframe, espaço de arma, reator, essas coisinhas, tá? Então, será muito bem-vindo nossas livezinhas de segunda a sexta, a partir das 18 horas, tá? Deixa o like no vídeo. Aproveita aí, ó. Pensa que os cristais que são bons, tá? Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. E aí? Deixa aí no comentário. Qual a sua expectativa pra dúvida? Vai ser legal? Vamos ver. Falou, gente? Até mais. Valeu. Tchau.